A mandioca plantada com a mandioca em pé, ela produz desse tipo aí, como é que ela produz? Tudo para baixo, uma mandioca só, um pouquinho, plantada em pé, esse é o segredo de plantar a mandioca em pé, para você ver a produção, olha como é que ela produz bem, ela dá tudo viradinho para baixo, olha como é que ela produz, igual o dedo, essa é a vantagem de plantar a mandioca em pé, olha aí, chácara de Mauro Quaresma Pecuária, a mandioca plantada com a mandioca em pé, ela produz para baixo os dedos igual a cenoura, essa mandioca aqui está com seis meses, já teve o começo da chuva, já tinha um mês ou dois de chuva, produziu bem, chácara de Mauro Quaresma Palmas